Tupiro, tiro do motor, vai em começo, a testa da época, alta parte, em cima, a última G1 do carro. E aí, o que acontece? Corrida e um minuto da casa não apareceu, o Bac também não veio para a corrida. Corrida e um minuto da casa não apareceu, o Bac também não apareceu. Corrida e um minuto da casa 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 não apareceu. muito rápido para a instigação de Taергge está sentindo bem junto dos lácteos O que保Á Louco da primeira bicicleta a sétima e abrir a oitava volta Vem, moço do Fernando, vem, moço! Vem, que a primeira quadra e curada de três vai e a sua, valeu, garoto!